As eleições em Portugal ocorreram no último domingo com mais de 99% das urnas apuradas. Nas vésperas da eleição, um candidato repercutiu após suas falas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante um discurso a seus apoiadores, André Ventura, líder do partido de extrema-direita chega, afirmou que caso vencesse as eleições, Lula não entraria em Portugal e, caso insistisse, iria para a cadeia. Ainda em seu discurso, Ventura mais uma vez alfinetou Lula, comentando que a situação não seria novidade para o presidente brasileiro, em referência aos 580 dias em que Lula esteve preso em Curitiba. Apesar das intenções, as apurações do último dia 10 apresentaram o resultado da coligação entre centro-direita e aliança democrática com uma vencedora do pleito com 29,54% dos votos, com uma margem estreita para o Partido Socialista, que totalizou 28,66% dos votos, deixando o partido chegue em terceiro lugar com 18,5% dos votos. Tal situação não garante a promessa de Ventura ao proibir a entrada de Lula em Portugal. De todo modo, com a saída do Partido Socialista da liderança, Lula perde um grande aliado no país. Se você deseja receber mais notícias sobre política, curta, compartilhe este vídeo e nos acompanhe em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube.